Música Mais uma sexta-feira e mais um final de semana que a chuva não dá uma trégua. Hoje a mínima foi 23 graus e a máxima será de 31 graus aqui em Três Lagoas. No início da manhã as temperaturas estavam mais agradáveis, né? Ainda se comparável com outros dias, ainda está agradável até o exato momento, faz 27 graus aqui em Três Lagoas. Então vamos saber como está o tempo lá fora aqui em Três Lagoas. Olha aí quem está acompanhando, tempo nublado, agora 27 graus, querendo algumas áreas aqui de Três Lagoas, parece que vai abrir o tempo, mas não vai, gente. Tem previsão de mais chuva agora na parte da tarde. E como eu disse, no final de semana também tem previsão de chuva toda a região da Costa Leste. O dia começa com sol entre nuvens e na parte da tarde tem pancadas de chuva. Bora saber então como ficam as temperaturas do final de semana. Começando por Três Lagoas então, olha, Três Lagoas, Brasilândia e Água Clara. Agora, como vocês podem ver, tem aqui a nuvenzinha, tem raio porque vai chover na parte da tarde. O sol pode até ameaçar aparecer aí no começo da manhã, mas tem chuva no período da tarde, viu, gente? Três Lagoas, máxima de 32 graus, Brasilândia 33 e Água Clara 36 graus, viu? Vamos saber então a parecida do tabuado, como que fica? Máxima de 32 graus, Paranaíba 31 graus, Inocência 33 graus. Então esse será o nosso final de semana. Sol ameaça aparecer ali no começo da manhã, parte da tarde tem chuva em toda a Costa Leste. Com vocês, Rael.